Olá a todos do canal GameSoficial, eu me chamo de WMDS Estamos aqui de volta com o COD 4 COF 34 Modern Warfare Remastered No PS4 versão remasterizada deste clássico jogo Sendo jogada aqui na última geração de videogames Estamos na missão Abrigo, nesta parte 9 É uma missão que volta com o lendário Soap McTavish Ainda não lendário aquele Modern Warfare 1 Depois o cara vai ganhar importância ao longo dessa trilogia Sem spoilers Mas a gente volta agora a jogar com o Soap McTavish Depois daquele ataque nuclear que incidiu na parte 8 No final da parte 8, que é um dos... E volta a dizer o que eu falei lá Um dos melhores momentos não só de FPS, não só da saga Call of Duty Mas de todos os tempos nos videogames Aquele ataque nuclear foi algo que sinceramente Marcou e marca todos que jogam esse jogo Não que o jogo só seja refletido por essa cena Claro que não Assim como Modern Warfare 2, por exemplo Tem outras cenas memoráveis como aquele... E aí claro, tem polêmica Que é um pouco ofensivo aquele ataque terrorista Que você faz no aeroporto no Modern Warfare 2 Mas é uma cena memorável sem dúvida nenhuma Quem jogou não esquece E a mesma coisa acontece com a bomba atômica aqui Que é algo deplorável, digamos assim Para os padrões morais de uma sociedade Mas em termos de... Do que se entende aqui num videogame É um... É um... Vamos atacando lá Que bonito essa igreja ali Não sei se é uma igreja, uma capela É bonito Só a gente... Tem que ter cuidado se não aparece inimigos Pior que o cara não tem tempo para respirar aqui Nesse código Não é nesse código Se você joga na antiguidade de Eterano Todos os códigos são antigos Agora deixa eu andar porque tem uma granada ali Ai ai, cachorro, cachorro Cachorro, cachorro, granada, granada Meu Deus Sai Ô caramba Cara Desgraçado Tem algum cara atirando em mim Lá, 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 lá Tá descendo, tá descendo Morreu, acho que a gente matou Morreu O cara conseguiu passar a nossa base, cara E ninguém me cuidou Ó lá, os caras vindo, velho Alguém tem que cuidar da nossa base, ô caramba Depois o cara nos ataca por trás Tipo um multiplayer Nossa Shotgun não vai pegar lá Pior que pegou Ó lá, toma Nossa, cara É só ir por pouco aí Essa foi por pouco Vamos chamar um suporte aéreo Não sei se é nesse prédio que o Que o Price queria Mas é o que a casa oferece Tentar matar aqui o que der Tem que cuidar porque as granadas elas começam a As granadas começam a Ó Elas rolam Como a gente tá num penhasco aqui As granadas ficam rolando Ô desgraça Ó granada, ó granada, ó granada Ah, desgraçado Onde que esses caras surgem, cara? Eles não param de tocar granada, velho Ó lá, velho Agora uma estourou do meu lado aqui, velho Impressionante o estoque de granada Que esses loucos têm Ó lá Ô desgraçados Que que eles continuam vindo por ali, velho Vamos tentar invadir aqui Já que o suporte aéreo tá vindo Vamos tentar ir pelo lado aqui Que eu acho que dá certo Só a gente tem que se ligar, cara Nos inimigos Aqui eu tô com cobertura A gente tem que Explorar os prédios dessa vila Pra encontrar Ou tentar encontrar Olha o assado Olha ali É inimigo? É inimigo É inimigo Não, não, não É nossa É nossa Calma Calma Ali é o Gas Ele tá quase morrendo Eu tenho até medo de entrar Vou pegar o Shotgun E seja o que Deus quiser Respira e vai Aqui não tem ninguém Só vamos se ligar aqui em cima Porque aqui com certeza vai ter Se não tiver, me like Toma Ah, é nossa Foi mal, foi mal, amigo Foi mal Como é que eu tô indo do cara aí? Harrison Mal aí, Harrison Ó a granada Aqui não tem um ao assado É o que eles tão dizendo Tranquilo, tá favorável Vamos dar uma olhada Tá legal, tá legal Vamos pegar outra porta aqui Não tem janela Eu queria Eu não vou pegar a inteligência artificial A inteligência inimigo ali Enem, intel Porque a gente vai deixar isso pra Um momento mais oportuno Que não vai ser nesse detonado aqui, né O objetivo desse detonado Principal é terminar o jogo no veterano O resto é perfume, só Vamos lá, vamos lá Vou ter que invadir outras casas aqui, cara Ai, ai, ai Tá brincando Quem é que acertou? Não, falando sério É quem é que me acertou aqui? Esse jogo tem umas coisas Desses que os caras aqui Olha, eu não consigo entender Vamos pegar a G3 só pra gastar bala Vocês sabem que Isso é uma dica que eu dei anteriormente Às vezes quando tem armas caídas aqui Você pode pegar as armas só pra gastar bala Não que você vai utilizar Ó, agora a coisa Preteou aqui Vamos usar ela só pra gastar todas as balas Ah, só que tem um cara do lado ali E ninguém faz nada, velho Não é bem do lado O cara tá lá, ó Tá lá Ah, agora entrou Ô, velho Esse cara da porta Ele não faz nada, velho Ô, private chick ali, cara Tá parado lá E deixa os loucos entrar Aqui pra ver que bem entendem Ó lá Ah, é brabo, hein Tá brabo essa parte Que a gente tem que sair correndo aqui De um Ah, que tem um maluco lá em cima também Pô, falando sério, velho O cara entra aqui na porta E o maluco não faz nada Ó lá, ó Aqui lá morreu Vou gastar todas as balas da G3 Depois vou pegar minha 12 de novo Minha shotgun Acho que agora a gente tá limpo aqui, ó Tá Gastei uma granada de graça ali, cara Gastei uma granada de graça Que eu queria pegar Que tinham tocado E não consegui Nossa, os caras acertaram uma granada aonde? Nossa, dentro da casa, velho Quem é que acertou uma granada dentro da casa? Vamos se ligar aqui Ó lá, é dissonante, cara Não tem como eles acertarem esse tipo de tiro ali Eles conseguem Primeiro que eles não tem nem ângulo pra enxergar, né Não sei de onde que vem esses caras Pô, acho que ali a gente meio que... Ah, não, tem um cara ali sim Agora morreu Mas a princípio a gente limpou o resto Sai da frente, sai da frente Sai da frente que eu vou sentar Eu vou deitar aqui no barco No carro Olha lá Tá, tomara que eles não tirem granada Porque eu tô bem... Ó lá, tirar uma granada Tem que cuidar do lado, cara Porque tem gente na esquerda, na frente Tá, tá legal, tá legal Sai, 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 sai Deu, tirei a granada Ainda bem que essa granada ficou próxima aqui de onde eu tava Ainda bem, tem um cara chegando aqui Deixa eu correr, deixa eu correr Ver se eu consigo pegar aqui do lado Ah, porcaria Não, 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 não me mata, não me mata Aê, vem, me ajuda Chegou minha tropa Ah Nossa, cara Meu Deus do céu Isso é muito difícil Cara, eu tomei uma sorte Ai, ai, ai Cara, que sorte esse, hein A gente tá com muita sorte Tem um cara atirando Sei lá da onde Que tá vendo esses tiros Essa casa aqui que a gente tá Tá limpo Então a gente tem que ir pra próxima O princípio é que não tem ninguém Tem ninguém, tem ninguém Essa missão aqui é legal, cara Você vai atacando as casas Só que é difícil, velho É difícil atacar, cara Olha Tipo, agora acho que a gente até tá um pouquinho mais limpo Assim Ó, não O que eu quero dizer é o seguinte Que você tem inimigos na esquerda Na frente Você não tem muito Uma direção apenas de De ataque, sabe Você tá sendo atacado por todos os lados É complicado É bravo, é bravo Vamos descer por aqui Isso aqui é meio burrice Tentar descer por aqui, né Mas Vamos ser feliz Ó lá Vamos ser feliz Caramba A gente tá quase morrendo aqui Nessa posição que eu tô A coisa tá complicada Ó lá Ah, velho Tá vindo um cara com tanque, cara Aí é o fim dos tempos O cara vindo com tanque Outro com RPG, cara Caramba, velho Vamos tentar atacar ali Nossa, os caras tão descendo aqui Tão descendo a Pátria, é multidão, hein, cara É uma multidão descendo Vamos tentar atacar por aqui Vê o que dá pra gente fazer Eu matei dois ali Tem que cuidar porque logo, logo eles vão começar a tocar granada Aí o caramba Aí já viu, né Oi, achei que ele era inimigo Ainda bem que ele é do nosso É dos nossos Tá, aqui tá tudo tranquilo Tem um cachorro vindo, hein Eu já vi esse cara Chegando cachorro, cara Confundindo humanos e cachorros Chegou num estado bem legal Emocionalmente Morreu, 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 morreu É inimigo, é inimigo Era inimigo Capitão Price Tem um cara aqui ou não? Não Batei, tem, tem, tem Ai, ainda bem que aqui a gente tem o banheiro Imagina se a gente sai de uma sala com um inimigo Entra numa, tem 30 Morreu ou não? Melhor a gente tomar cuidado Ó, não morreu Agora morreu MP5 eu gosto de usar, mas não vamos usar ela por enquanto Tô, tô feliz com essa minha aqui Por enquanto, né Sai, 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 sai Ó, tem um cara aqui, ele passou pela porta Você lembra da dica que eu dei, né, cara Se você vê uma porta que tava aberta, se fechar É porque tem inimigo Deixa eu tirar um flashbang Só tem outro, cara Ali, ó, tem outro, tem outro E tem mais um ali, ó Tem mais um, tem mais um Tem mais um Tem mais um Ah, desgraçado O cara saiu da porta ali Filha de uma mãe, cara O que que não aparece? Ó, dá, mata, mata, mata É nossa, é nossa, é nossa Tá limpo, tá limpo Você tá limpo mais ou menos Ah, não, esse game morreu Deixa eu ver que tinha um cara ali Opa, ei Nossa, cara, tem Cara, essa missão é legal Eu gosto quando tem, assim, bastante caos pra Caos e a gente tem que Esses caras tinham competido nas Olimpíadas Não ir pra guerra, velho Os caras tem uma mira impressionante Deixa eu ver se eu consigo matar alguém ali na janela E aí se eu matar aquele cara da janela Eu vou pegar esse aqui e dar uns Dar uns tiros rápidos aqui Só vou me mandar É, eu vou usar rapidamente isso aqui E depois me mandar Porque eu não quero confusão aqui Ó, tem um cara ali em cima Eu tô com pouca, pouca bala aqui Deixa eu sair Isso aqui é uma boa Porque é bala infinita, né A gente não precisa se procurar com arma ali Ah, é, é melhor a gente sair dessa brincadeira Ô, caramba RPD Ah, não sabe brincar, não desce pro play Vamos pegar a RPD aqui Não sabe brincar, não desce pro play Porque essa RPD é muito boa Ela não tem recuo E é uma arma, cara Um fuzil de tanque, cara Isso aqui Os caras não sabem brincar Então vem Vamos ver, tem um aqui, ó Ah, quer brincar? Vou atirar contra as paredes, então Vai morrer Vai morrer Olha lá, quer atirar a granada? Pô, essa parede não tá rolando, cara Não tá atravessando ali Ah, vai atirar a RPD, sim Deixa eu dar um tiro de RPD Lá pros caras aprender Aprender o que é que manda Fala mal dos caras Quase me mataram lá Melhor a gente pegar um outro ângulo É que senão eu vou ficar aqui até amanhã É, mas o RPD também não tem muita bala, mas É, aqui também não é legal pra ele escapar aí Vamos sair pela porta principal Tem um RPG aqui? Não, eu não vou pegar RPG Você não tá com nada Vamos saindo aos poucos Pra enxergar todo mundo de inimigo que tem aqui A gente enxerga todos os inimigos E vai matando eles conforme a câmera vai virando Ó, tipo, ali é pra ter um, ó Ver se a gente consegue matar eles Aquele ali é... Ah, aquele ali é o inimigo, ó Não sei se meu tiro não tá chegando lá Ele tá vivo Agora morreu Ó, barulho de granada Os caras são espertos, né Ô, bosta Ele erra sem tiros Aí quando você tá carregando ele acerta Aqui vai terminar Nesse modo aqui é complicado, cara, veterano Porque uns 3, 4 tiros e tá morto Ó Eu vou usar o resto do RPG depois O RPG depois eu vou pegar essa G3 Eu não entendo como é que os caras deixam Aparecer inimigos na frente, cara, com um ali o caso Aí vamos vazar, vamos vazar Vou pegar o G3 aqui e vamos vazar Eu vou sair correndo Vou sair correndo como eu fiz antes pra invadir a casa Aqui tem um carro, ó, vamos esconder atrás o carro Vamos fazer o que der, o que der Depois a gente vai correr atrás daquele outro carro lá Vou tentar rápido Aí foi, chegamos Deixa eu tentar pegar pelo lado aqui Eu sei que tem um inimigo aqui do meu lado, cara Quanto mais a gente avança Mais os nossos passam Que tem um cara atrás Agora ferrou Ah, e aí tem um tanque atrás, cara Cara, como é possível ter um tanque, cara? Tanque de guerra atrás da gente Quem é que destrói esse tanque de guerra? Ah, eu posso chamar um ataque aéreo Vai, vai, o helicóptero Não quero confusão com essa Com esse tanque ali Vamos correr Ainda tem um cara ali pra limpar E tem um embaixo, hein Tem caras embaixo Nossa Espero que o helicóptero dê um jeito nesse tanque Acho que deu, hein Vamos tentar correr aqui pra cima Tá, a gente tem que atacar essa casa aqui Antes de atacar ela de cima, então Vamos tentar pegá-la pelo lado ali A princípio a gente tá ok aqui Só vamos esperar a minha tropa chegar Aqui a coisa tá tensa É entrar, invadir essas Invadir essas casas Sem saber o que tem do outro lado É um calça Porque a gente matou dois aqui nesse canto A ver se tem uma outra porta aqui Que a gente possa invadir Deve ter essas casas aqui Tem entrada por do que lado É o Capitão Price Opa, é a pior cara do mal mesmo O Price é cego, velho O Price O cara da tua frente ali O cara não Enxerga nada, velho Deve ter algum cara em cima da escada E se você não tiver mais ainda Dentro dessa casa aqui, né Tá, o nosso aqui já tá tomando conta Tico A gente tem que cuidar aqui Agora em cima da escada Tá, tá legal Tá legal Drago 9 Isso aqui é uma boa Vou pegar essa Drago 9 Por enquanto Só pra gente Ter uma visão da próxima casa Se bem que aqui Não tem nenhum inimigo Nos atacando no momento, né Então a gente pode A gente pode até sair aqui Tentar Essa porta tá fechada A gente pode tentar invadir ela Direto aqui Porque não tem nenhum inimigo nesse momento Tem um cara aqui nos atirando Foi Agora eu me senti muito no multiplayer Saí correndo e matando os caras Vamos invadir lá a última Última não Tem mais duas As últimas duas então Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah, só que aqui tá bravo Mais uma vez a gente vai se dar mal aqui Vamos sair correndo Vamos sair correndo Eu acho que eu consigo escapar dos ataques deles Boas Boa Eu nem sei Nenhum ter conseguido falar mais O negócio aqui é tenso Ai, ai, ai Ai, ai, ai Joga com calma Joga com calma A gente sai correndo igual maluco A gente toca uma granada ali dentro Ai, não passa a granada Putz Se passasse ainda dava uma boa ajuda pra nós Eu tenho três granadas, né Não é que vai me faltar a granada Mas seria uma boa a gente limpar essa sala com uma granada lá Eu tenho sniper também Matei dois? Não, tem um arrastando aqui Esse aqui morreu Se eu tivesse minha shotgun agora seria uma boa Ah, boa Os caras tão espertos agora no meu time, hein Chegaram na hora aqui Vou pegar a mini use só pra atacar aqui Porque a mini use ela é bem rápida Eu vou só atacar aqui e depois eu vou voltar Vem cá, eu acho que já tá limpo, hein Ou não Tá limpo sim, tá limpo sim Vamos só pegar aqui uma arma diferente Vamos pegar, sei lá, K-47, pode ser Acho que eu vi uma aqui K-47 Bem que ela tem pouca bala, né A gente precisa ir de mais munição aqui É, o negócio tá feio Vamos pegar a nossa G3 de volta Porque a G3 tem mais munição do que essa 300, isso aí Vamos embora, vamos pra última casa agora Eu tô gostando dessa missão, cara Eu me lembrava dela Só que eu tava confundindo essa aqui com outra Porque tem uma das anteriores Que a gente também já invadiu uma casa E eu tava achando que era essa Mas não, agora tá explicado Nossa, essa última Ela tá bem Bem legal, né Bem isolada No meio do nada Já nem consigo Como é que a gente chega lá? Aqui, ó Aqui tem uma passagem Assim, olha Olha aquela casa Olha o estado dela A gente não tem nem como tomar cobertura aqui Cobertura desses negócios aqui de campo Aqui, né Vamos lá, então Fazer o quê? A gente meio que se esconder aqui Inimigo, 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 inimigo Tem que se ligar se eles não estão em cima, hein Se eu conseguir pegar um Ah, lá, lá, lá Tem que ver se a gente não consegue um bom lugar aqui Agora que eu tenho o sniper Pra conseguir matar eles Cuidando que ninguém chegue por baixo, né Também tem isso Vamos ver Tá, 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 tá Tá legal Opa, opa, opa Ah, lá, lá, lá Tá, a princípio não tem mais ninguém A gente veio por aí Pô, eu vim pra esse lugar aqui Eu achei que Aqui em cima ia dar pra ver tudo, cara Que bicho Não dá pra nem acertar os caras de lá Vamos vazar, vamos cair Essa casinha aqui tá cheia Ah, não Tá, essa aqui vai ser cutscene agora Por isso que eles estavam esperando Não sei se aqui dentro vai ter alguma coisa Olha lá o Price, hein Matou três Nossa Calma aí, Price Price Ó, onde você conseguiu a bomba atômica, né O Price matou três caras sozinho A tela tá preta aqui, mas pela questão Ó Vamos ver É o telefone dele É o telefone dele Quem foi esse, senhor? Zakaia Imran Zakaia Imran Zakaia E por aqui ficamos nós Com a nona parte detonada de COD 4 Modern Warfare no PS4 Nós nos despedimos com essa missão O Abrigo sendo detonada Eu agradeço a todos que nos acompanharam Em breve voltamos aqui no canal Games Oficial Com uma missão que, na minha opinião, eu falo muito isso do COD 4 Mas essa próxima missão é uma das melhores missões de todos os dias De todos os tempos De todos os jogos Isso aqui é outra coisa que é histórica desse jogo aqui Esse jogo tem muitos momentos históricos Mas essa missão próxima talvez seja a maior De todas as missões desse jogo aqui É o momento mais histórico dele All Gilled Up Na sequência nós voltamos Parte 10 será All Gilled Up Aqui no COD 4 No canal Games Oficial Abraço a todos Em breve retornamos Tchau 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 Tchau